Mensageiro vejantô, o que afeta do Santana, o Carlos é Barroso, o Parros é excelência de competência O que são vocês? Mensageiro vejantô, o Parros Muitas felicidades sua família Se escl contracta, seu braço, seu braço O cara não sou o outro, eu sou o outro O cara não sou a mãe Queria lhe mandar um beijo Mas não achava um contato Pra lhe parar do meu desejo Pra lhe dizer com que eu estou Me confondendo com criança E no brinquedo tropeço Por isso estou aqui pedindo Pra você que tá partindo um passarinho voado Tem que ser a passagem, entrega a mensagem Faz pra mim esse favor Tem que ser a passagem, entrega a minha mensagem Faz pra mim esse favor Leva no bico a canção Que tem a mesma coisa e o cheiro dela Aproveitando perguntar pra ela Como é que fica com o seu amor No fundo do meu coração Não vivo sem a luz dos olhos velhos Explica tudo direitinho a ela Que é mensageiro que já foi Barroso, Barroso, excelência de competência E vai ter um testado aí Barroso Obrigado Barroso Obrigado aí Pra assistir os vídeos Pra descansar a cabeça Meu amigo Barroso, lá em Aracaju Só a cabeça Mensageiro que já foi Queria lhe mandar Mas não achava um contador Pra lhe falar do meu desejo Pra lhe dizer com que eu estou Me confortei com confiança E no brinquedo tropeço Por isso estou aqui pedindo Pra você que está partindo um passarinho voado Quem que seja de passagem Entrega a minha mensagem Faz pra mim esse favor Quem que seja de passagem Entrega a minha mensagem Faz pra mim esse favor Leva no brinquedo Leva no brinquedo a canção E tem a mesma coisa E chegou dela Aproveitando e pedo pra pra ela É que fica nosso amor No fundo do meu coração Não me vocea muito os olhos velhos Explica tudo direitinho a ela Mensageiro que já foi Obrigado a todos Obrigado a todos aí Obrigado a todos